Música Semana de Hollywood no Band Gourmet, e aí galera, beleza? Como é que vai? Comecei! E olha só gente, você sabe que durante essa semana você pode participar com a gente? Eu mostrei aí os filmes que eu achei mais interessantes pra minha vida, e você pode falar os seus através dos nossos canais, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, seja pelo e-mail, seja pelo telefone, vai tudo passando aqui embaixo, deixa os filmes que você acha mais interessantes, porque eu escolhi os filmes que são mais interessantes pra mim, e fiz receitas que acompanhassem super bem eles. Hoje a gente vai fazer um tibone aqui no Band Gourmet, que é um corte tipicamente americano com ervilhas. Vai ficar uma delícia, vou dar as dicas pra você preparar esse tibone, e ele fica muito gostoso, vou mostrar quais partes do tibone que compõem ele, né? E vai ser um programa bem interessante. Roda aí o filme que eu tô falando. O filme de hoje nada mais é do que um filme que realmente é muito interessante. Ele conta a história sobre um homem que viveu uma vida sem limites, a história verídica de Howard Hughes, um dos ídolos americanos, tá aí. Ele é o aviador, interpretado por Leonardo DiCaprio. Ele conta a história desse senhor que viveu uma vida muito entusiasmada e muito viva, né? Ele tinha toques de transtornos obsessivos, compulsivos, de limpeza, e recebeu uma grande herança do seu pai. Teve uma vida meio doidona e tal. E o pessoal nos Estados Unidos amava esse cara aí lá pela época de 1920. Ele teve as melhores mulheres da época do cinema. E ele tinha duas paixões, aviação e cinema. E ele realmente trabalhou em cima disso. Ele é tipo um Ike Batista americano da época. Só que um Ike Batista com muitos problemas aí de cabeça. Conta toda essa história dele. É um filme muito interessante. Um dos filmes que eu achei mais legal aí, por isso que eu escolhi. E ele tinha... Pode abaixar o som aí do trailer, meu querido. Aê, garoto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente. Ele tinha um grande problema, o Howard Hughes. Ele tinha alguns transtornos obsessivos, compulsivos, com limpeza. E também, um dos grandes problemas dele era com o tamanho de ervilhas. Todas as comidas que ele comia tinham que ter ervilhas de um mesmo tamanho. Por isso que o Band Grimé de hoje escolheu aqui ervilhas. E uma carne que ele gostava bastante, que era o Tibone. Só que tinha que ser bem passada pra ele. Pra mim tem que ser mal passada. O Tibone, gente, vai ser a receita de hoje. Ele leva dois pedaços aqui de carne. E é uma carne muito nobre. Mostra aqui por cima, Japa. Só pra mostrar pra vocês. O Tibone é formado pelo contra-filé. Que é essa parte maior aqui. E também o filé mignon. E é a receita de hoje que você vai ver agora. Entrando pra você na tela aí. Opa, tirei daqui. Mas a receita já tá entrando aí. Tibone com creme de ervilhas e bacon. Um Tibone, vinagre balsâmico, uma cebola, três dentes de alho, um pacote de ervilhas frescas, vinho branco, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de farinha de trigo, uma xícara de bacon, uma xícara de creme de leite fresco, noz moscada, pimenta do reino, dez cenouras, baby, meio massa de brócoli, salsinha e só. Bom, gente, o Tibone, aliás, ainda falando sobre o filme... Opa, tá caindo tudo hoje aqui, né? Aliás, sobre esse filme, o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu assisti ele pelo menos, acho que umas duzentas vezes eu assisti. Sem brincadeira. Eu decorei ele de cabo a rabo. Aliás, quando eu gosto de filme, e eu sou uma pessoa cinéfila, né? Eu gosto muito de filme. Quando eu gosto realmente de um negócio, eu assisto até eu não aguentar mais ver qualquer imagem. Mas esse aí, se estiver passando na televisão, eu assisto. E assisto diversas vezes, porque eu acho muito interessante a história desse homem brigando pelas coisas que ele queria, pelas coisas que ele achava certo. Eu acho muito legal pra você assistir aí. Ó, gente, o Tibone, ele tem alguns toques que eu preciso passar pra você. Primeiramente, se você compra o Tibone e não guarda ele bem embalado, um a um, no plástico, ele vai ficar preto. Por causa de algumas enzimas existentes nesse osso dele do meio, e nas gorduras, nesse sebinho que acaba ficando. Então é muito importante que você embale ele muito bem com um plástico, pra que ele não fique aí preto e nem nada. Vou temperar esse Tibone com aceto balsâmico, que vai ajudar a quebrar um pouco dessa gordura excessiva que existe dentro dele. Além de deixar ele muito mais gostoso, o aceto balsâmico tem um gosto leve e adocicado. Vou temperar com um pouquinho de sal, uma boa quantidade de sal, colocar nesse aqui também. E aí a gente já começa a aquecer a panela aqui, onde eu vou grelhar esse Tibone. Grelhar da forma mais simples, ó. Bastante azeite na panela, grelho ele bem legalzinho e ele vai ficar firmeza. Enquanto ele vai grelhando aqui, enquanto a panela vai aquecendo, e eu vou colocá-lo pra fritar, a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, lembrando pra você que quem participar dessa semana dos filmes, mandando aqueles que vocês acham mais interessantes, aqueles que marcaram a sua vida, ganha esse que é o nosso adesivo de Eu Amo Cozinhar aí com o símbolo do Band Gourmet pra você colar no seu carro e pra você colar na sua casa e vai ser bem legal. Beleza? Não sai daí! Tá aí, galera, ó. Tô grelhando o Tibone aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que eu temperei ele com aceto balsâmico pra tirar um pouco daquele gosto excessivo da gordura. Eu já viro ele desse lado, ó. O Howard Hughes só podia comer carne que fosse torrada, porque ele não podia ver sangue no meio. Mas eu gosto da carne mal passada, por isso que eu vou fazer ela mal passada. Agora nessa panela aqui eu vou fazer o molho. Antes de eu fazer o molho, junto com essa carne que está fritando aqui, eu vou pegar um belo pedaço de bacon. Não se esqueça de retirar essa que é a capa. A capa dele dura. Eu tiro ela pra cá porque ela não é legal. Você pode servir essa capa, às vezes, pra cozinhar um feijão, pra dar um gostinho a mais aí no feijãozinho. Ou então, não usa pra nada, tá? Agora eu vou pegar alguns pedacinhos de bacon, algumas lasquinhas, e vou tirar uns pedacinhos dele pra fritá-los todos e deixá-los bem legais. Vamos lá. Aí. Coloco aqui junto na panela e deixo ele soltar aquela gordurinha dele. Em uma outra panela, galera, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga pra fazer o creme de ervilhas. Uma colherzinha de sopa de manteiga. Deixa ela já ir aquecendo, pra depois eu fritar com um pouquinho de cebola e alho. Cebola. Não precisa... Gabrião, nossa, mas que desleixo, Aleixo. Ó, até rimou. Mas que desleixo, Aleixo. Você picou essa cebola de qualquer jeito? Piquei de qualquer jeito. Porque, na verdade, depois eu vou bater tudo no liquidificador, no processador, pra que vire uma boa misturinha. Ó. E não vai deixando aqui a sua carne. Acho que eu já posso até tirar aqui. Essa tampa. Vou colocar esse bacon aqui, gente. Depois eu vou servir ele no molho. Enquanto isso, eu vou deixando ele dar uma fritadinha do lado aqui do tibone. O tibone, como eu falei no primeiro bloco, pra você que perdeu, ele é o contra filé, essa parte grande, e o filé mignon, essa parte pequenininha. Você vai ver na diferença de textura da carne. Dá pra você sentir muito bem. E é uma carne muito bacana. Você encontra por um preço até razoável, tá? Então, fique ligado aí, ó. Quem tem umas dicas interessantes pra você que assiste e que gosta do bando de gourmet, a gente, às vezes, de vez em quando, a gente acerta, né? E essa receita de hoje é pra acertar mesmo. Vou pegar alguns, alguns raminhos de brócoli, colocá-los aqui, ó. Dou uma fritadinha nesse brócoli, aqui junto com a cebola e com o alho. Ele também vai virar junto a maçaroca toda. Um pouco da ervilha. Eu reservo um pouquinho de ervilha. Como o Howard Hughes gostava de comer ervilhas, todas de um mesmo tamanho. Todas tinham que ser redondas, de um mesmo tamanho. É, ele tem uma história muito interessante, se você quiser pesquisar na internet. Porque o filme conta uma história bonita do que ele teve. E também dando alguns toques da loucura dele. Mas, se você for pesquisar mesmo a história do Howard Hughes, na época, ele era um daqueles milionários famosos. Ele foi uma das primeiras pessoas que fez aí grandes produções do cinema, utilizando o filme dele, chamava Hells Angels. E gastou milhões e milhões. Foi uma das primeiras produções de muitos milhões de dólares no cinema norte-americano. E foi um dos precursores desse tipo de cinema aí no mundo. Então, tem bastante coisa legal sobre esse filme aí. Até por isso que ele é o meu segundo melhor filme pra assistir, que eu acho, né? Ao meu ver. Não vou, não tô tentando insinuar pra ninguém, tá? Não venham falar pra mim depois aí. Ó, coloca um pouquinho de vinho branco aqui na mistura da ervilha com a farinha de trigo, a cebola, o alho e o brócoli. O vinho branco aqui pra dar um gostinho a mais. Depois eu entro com creme de leite fresco, mais ou menos uma xícara. Uma xícara, uma xícara e meia, você quem sabe. E depois que você misturou tudo isso aqui, agora isso aqui vai para o processador. Aê, Gabriel! Ó, vai tudo virar uma massinha só. Sobe o som aí, meu querido amigo André. E o um que gato referente à sua palavra. Vai lá! Hum, que gato! Que gato! Que gato! Hum, que gato! Que gato! Olha que molho lindo que ficou isso aqui! Agora, ó, esse bacon aqui já está bem fritinho nessa panela. O tibone também já está no ponto. Então eu vou pegar o bacon aqui, ó. Eu jogo ele pra dentro da mesma panela em que eu vou fazer o molho, tá? E esse bacon aqui já me deu meio que um gostinho aqui no tibone. Eu pego aqui o creme. Opa! Deixa eu tirar pra cá. Aê! O creme de ervilhas e brócolis. Jogo ele aqui dentro. Esse creme de ervilhas e brócolis agora ele vai engrossar, tá? E junto desse creme de ervilhas e brócolis eu vou colocar algumas cenourinhas baby que ela já vem cozida aqui. O Mendonça, nosso amigo, perguntou pra gente Gabriel, onde que eu encontro cenoura baby que é tão gostosa, mas é tão difícil achar. É nada, viu? Você encontra hoje nos mercados é que geralmente você não sabe onde procura. As cenouras baby geralmente ou elas são vendidas em naturo que é bem mais difícil ou também você encontra elas congeladas. Congeladas eu acho mais fácil de você achar até porque como não tem uma procura muito grande geralmente elas tendem a estragar e o pessoal congela, tá? Então eu vou colocar algumas cenouras baby que ficou muito mais bonitinhas mas se não tiver pode utilizar a cenoura normal. É só pra dar um gostinho a mais. e olha esse molho como ficou lindo vou colocar um pouquinho mais de vinho branco dar aquela temperadinha com sal olha aquele sal meu foi uma boa pitadinha de sal e o molho já tá quase no ponto aí é só eu entrar com um pouquinho algumas ervilhas que vão estar aí cozidinhas na hora ó molho lindo gente que delícia esse vinho ó aí é só você servir geralmente o tibone é servido sozinho tem alguns pratos aí em restaurantes americanos que servem essa delícia é um prato é o típico corte americano igual o corte brasileiro deixa eu só explicar um pouquinho o corte brasileiro dos bois ele respeita as fibras então você vai ver lá o catra eles só vão cortando aonde tem fibras e vão tirando o único corte que não respeita as fibras que não respeita a divisão mesmo dos músculos é a picanha que é uma parte da alcatra do colchão duro né agora o corte americano ele não respeita osso não respeita nada ele vai cortando aí o boi corta ao meio depois corta de um lado depois corta do outro por isso que você tem alguns cortes igual esse aqui que você tem o contra filé de um lado e o filé mignon do outro é um outro tipo de corte mas é um negócio bem legal ó vou pegar um bom pedaço disso aqui você vai se impressionar com o gosto que o aceto balsâmico dá na carne é outro dia eu fiz uma experiência de colocar aceto balsâmico no tempero de carne que utiliza pra churrasco gente você não tem noção de quanto gostoso que fica vou colocar algumas dessas ervilhas frescas tá não é aquela ervilha enlatada não é ervilha fresca bonitona aqui por cima do filé e depois por cima dessa delícia aqui vai um molho que está bem bonitão com os pedacinhos de cenoura baby com o bacon que está bem fritinho ó olha que coisa linda gente esse creme de ervilhas e bacon e cenoura baby gente esse aqui eu tenho eu duvido que o Howard Hughes não ia gostar de um negócio desse hein melhor que isso aqui só um avião pra ele pilotar galera muito obrigado ah uma outra curiosidade o Howard Hughes ele era um cara tão excêntrico diferente que ele fez o maior avião construído até hoje que é o Hércules em distância lateral né em tamanho o Hércules até hoje é o maior avião e o maior hidroavião de todos os tempos e isso foi construído lá na década de 40 lá pra 1947 48 pra você ver o tamanho do ego e o tamanho dos pensamentos eu indico você a assistir esse filme se você não assistiu achei muito legal a atuação também do Leonardo DiCaprio achei que foi estou indignado porque ele não ganhou o Oscar e realmente merecia e beleza galera bom eu me empolgo falando de cinema e falando de comida e o tempo vai acabando e o povo já até sobe aqui a tarda obrigado pela sua presença amanhã o Banho de Gourmet ensina mais uma receita muito boa pra você com certeza amanhã o melhor filme de todos os tempos segundo Gabriel Aleixo tchau